Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte do vídeo do Latitude. Eu vou mostrar a cobertura aqui de 380 metros. Isso mesmo, é um palácio, é muito grande. Então você tem 4 quartos, todos com suíte, inclusive uma unidade com closet maravilhoso. Mas o ponto alto dessa cobertura é a vista para a Lagoa da Barra. É uma lagoa linda, linda, linda. E o mais bacana é que você não vai perder esse visual, porque nós estamos do lado do condomínio Rio Mar. Então é um condomínio de casas, então você não perde essa vista maravilhosa da Lagoa de Jacaré-Paguá. Olha que linda essa paisagem. Mas não é só esse o diferencial aqui dessa cobertura do Latitude aqui na Barra da Tijuca. Outro diferencial dela é que ela é totalmente linear. São 371 metros linear. Isso é muita coisa. Por muito tempo aqui na Barra da Tijuca foi construído coberturas duplex. E atualmente a cobertura linear é a nova tendência aqui do mercado. Então a gente tem esse salão aqui, onde é aproximadamente 50 metros. Você consegue fazer tranquilamente aqui um escritório. Esse espaço aqui você consegue fazer um escritório. Ventilação natural. Outro detalhe também é essa integração aqui com a cozinha americana. Todo esse espaço aqui é um espaço de convivência. Mas lembre-se que nós estamos na parte de trás do condomínio. Essa unidade tem a vista para o outro lado. Por isso que eu falei que é um apartamento lâmina. E tem uma outra varanda voltada para a área de lazer. Então você não tem vizinho nem na parte da frente, nem na parte de trás. É tudo seu. Aqui nós chegamos na cozinha. Olha como o espaço é amplo. Como fica tudo iluminado. Só de varanda você tem toda essa parte aqui de fora, de terraço. E aqui você vê que tem uma saída aqui na cozinha da área de serviço. E essa parte aqui da sala. Então fica tudo muito iluminado. Olha como os espaços são amplos. Isso aqui é uma área de serviço. Não é um apartamento à parte. É uma área de serviço. E a pessoa que lavar a roupa aqui vai ter acesso a essa vista aqui. Dá para relaxar lavando roupa com esse visual aqui. Tem aqui dependência completa. Olha o tamanho dessa dependência. Dá para morar um adolescente aqui tranquilamente. E aqui atrás tem o banheiro da dependência. Então olha o tamanho desse ambiente. Mais uma visão de outro ângulo aqui da área de serviço. Dá cobertura de 372 metros aqui do Latitude. E aqui atrás tem o banheiro da área de serviço. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vamos para a área interna do apartamento, antes disso tem um lavabo aqui, um lavabo logo próximo da entrada, uma área de living, então pode colocar aqui um sofá, uma TV aqui com videogame, então você pode ter uma área de vídeo mais privativa, próximo dos quartos, a entrada dos quartos, são quatro quartos, primeiro quarto do lado direito começa com a suíte e aqui nós estamos com a vista para o outro lado do condomínio, então essa aqui dá a vista interna do condomínio, aqui a área de lazer do latitude e essa vista aqui dos prédios da Barra da Tijuca, aqui a direção para o mar, para o outro lado o rio mar. É muito legal a cobertura ser linear porque parece que você está em uma casa, é literalmente uma mansão suspensa e é a saída para a varanda, aqui já começam os quartos que tem acesso à varanda da parte da frente, que é do lado contrário da varanda da sala, que é o terraço. Então aqui é uma varanda mesmo, aqui é a suíte com ventilação natural e aí você tem acesso aqui a varanda com vista para a parte interna. Então essa varanda aqui só vai ser utilizada para quem tem quarto aqui, então é uma área muito privativa, você pode fechar aqui com cortina de vidro, fazer um outro ambiente, quem sabe um escritório, dá para fazer uma empresa aqui de tão grande. Essa varanda também dá acesso a esse outro quarto, aqui é o terceiro quarto e esse espaço aqui do closet. Se você gostou do Latitude, me chama no WhatsApp e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau!